Terceira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, da terceira sessão legislativa, ordinada a décima de uma legislatura. A presidência solicita ao deputado Coronel Sando, deputado Sargento Rodrigues, que façam seus registros biométricos no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, os termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, em meio do senhor Ranulfo Austin Firmino, parabenizando a comissão pelo empenho e dedicação na construção e reconstrução das ferrovias no Estado e solicitando que a região da Zona da Mata, na região de Simonésia, Santana do Manhoaçu e São José do Mantimento sejam contemplados com um projeto ferroviário. Dizer ao senhor Ranulfo Austin Firmino, hoje mesmo discutimos com a Macro, que foi a empresa que pediu autorização para fazer a ferrovia do Porto Central, em Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, até Conceição do Mato Dentro, passando próximo a Manhoaçu. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Solicito aos deputados que assinem, por favor, os requerimentos que passo a fazer a leitura e colocarei em votação. Solicitação que sejam encaminhadas à empresa VLI Logística, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta dessa comissão, com a Comissão de Segurança Pública que teve, por finalidade, debater com a Polícia Civil e Polícia Militar de Minas Gerais e os furtos de Ferro Guza, que acontecem ao longo da linha Ferra na Grande BH, entre os bairros Calafate, Belo Horizonte e Vila São Paulo, em contagem. Também seja encaminhada VLI Logística em Belo Horizonte e pedido providência para que envie essa comissão relatório referente às ocorrências de roubo e furto de Ferro Guza na região metropolitana de Belo Horizonte, bem como cópia dos registros de ocorrência referentes a esses fatos. Seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias e Justiça da Criança e do Adolescente as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Segurança Pública, que teve, por finalidade, debater com a Polícia Civil e Polícia Militar de Minas Gerais os furtos de Ferro Guza que acontecem ao longo da linha Ferra na Grande BH, entre os bairros Calafate, Belo Horizonte e Vila São Paulo, em contagem. Informar aos deputados, por conta da presença de crianças e adolescentes no local de furto e roubo desse Ferro Guza. Seja enviado à Procuradoria Regional da República, na primeira região do Ministério Público Federal, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Segurança Pública. Também, para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta, que debateu com a Polícia Civil e Polícia Militar, os furtos de Ferro Guza. Seja encaminhada à Defensoria Pública, especializada os direitos da criança e do adolescente, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Segurança Pública. Seja encaminhada ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, as notas taquigráficas da primeira reunião, que tem a finalidade de debater com a Polícia Civil e Polícia Militar, o roubo e furtos de Ferro Guza. Seja encaminhada ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Segurança Pública. Seja encaminhada à Chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, as notas taquigráficas da primeira reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Segurança Pública, que debateu furto e roubo de Ferro Guza na região entre o Calafate e a Vila São Paulo. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, requerimentos de autoria. O deputado Sargento Rodrigues, coronel Sandro e deputado João Leite, os deputados que concordam, Gustavo Mitre também. Os deputados que concordam com os requerimentos, que apoiam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Indago aos deputados se ainda desejam fazer uso da palavra. Queria agradecer o apoio de todos. O professor Humberto está aí, sempre presente, nos ajudando com os requerimentos. A Gabriele está aqui. Nossa fotógrafa... Marissa? Clarissa. Muito bem. Ricardo Coutinho e Bruna com a gente aqui. Como é que chama? Felipe, cinegrafista. Carlos, cinegrafista. Humberto. Isso aí é de longa luta. E essa presença de Timaya no som. É o Timaya ou o monobloco que está ali? É o síndico. É o síndico, ficamos em dúvida. E o comandante, sargento Leonardo. Belinha está ali também, fazendo a higienização. Muito obrigado, Belinha. Nossa TV Assembleia. Rande. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que estão aí, trabalhando para nós aí na retaguarda. Muito obrigado. Está Ricardo Coutinho e Bruna, já falei, conosco aqui. Obrigado, coronel Sandro, pela presença. Deputado sargento Rodrigues, sempre muito queridos aqui com a nossa comissão de ferrovias. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vamos. Obrigado. Obrigado.